O Mãe Gritona foi a escolhida, Nostra e do Maria, a serba preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, Mãe do meu Senhor, essa menina sempre será, Maria, 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 cheia de graça e consolo, Mãe do meu Senhor, essa menina sempre será, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador Maria, cheia de graça e consolo Mãe do meu povo, Nossa Mãe sempre será Maria, Maria, Maria Cheia de graça e consolo Mãe do meu povo, Nossa Mãe sempre será Nossa Mãe sempre será Nossa Mãe sempre será Obrigado, obrigado Valeu